E quero dizer a vocês que quando... Vossa Excelência me permite uma parte? Pois não, deputado Heráclito. Deputada Maria do Rosário, eu estou vivendo dias aqui de reaprendizados. E fico estarecido ao ver esse pronunciamento de Vossa Excelência, um conteúdo dentro das suas convicções. Mas não é exatamente por se tratar apenas de uma deputada do Partido dos Trabalhadores, mas de uma ex-ministra. E não vi a solidariedade de um companheiro seu para lhe elogiar, para criticar, para participar. Mas isso, deputada, mostra exatamente o estado de espírito da base do governo nessa casa. Eu me congratulo com Vossa Excelência e apenas a minha tristeza de que Vossa Excelência não tem tido uma parte sequer de solidariedade e de companheirismo dos que compõem a sua base.